Menina de 9 anos atravessa os corredores de um hospital, implorando desesperadamente para salvar seu filho. Os médicos, em choque, não faziam ideia da verdadeira história por trás daquela criança. Tudo começou em uma tarde de outono, quando o pai de Lara, Carlos, decidiu deixar a família sem qualquer explicação. O céu nublado e as folhas caindo, pareciam refletir o estado de espírito da pequena família que ficou para trás. Ana, a mãe de Lara, sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Com lágrimas nos olhos, ela abraçou sua filha e disse Vamos ficar bem, meu amor. Mamãe vai cuidar de tudo. Mas as palavras de conforto de Ana escondiam uma realidade dura e implacável. Com contas a pagar e bocas para alimentar, ela não teve escolha a não ser procurar um segundo emprego. As manhãs começavam cedo, com Ana saindo antes mesmo do sol nascer. E as noites terminavam tarde, quando ela voltava exausta, muitas vezes encontrando Lara ainda acordada, esperando ansiosamente por um beijo de boa noite. Foi nesse cenário de ausência paterna e sobrecarga materna que Pedro, o irmão mais novo de Lara, nasceu. A chegada do bebê trouxe uma mistura de alegria e apreensão para a família. Ana, dividida entre o amor maternal e a necessidade de prover, se viu em um dilema que partia seu coração. Foi então que Lara, com uma maturidade, além de seus anos, deu um passo à frente. Mamãe, eu posso cuidar do Pedro enquanto você trabalha. Disse Lara, seus olhos brilhando com uma determinação que mascarava o medo e a incerteza que sentia por dentro. Ana hesitou, sabendo que era demais pedir a uma criança. Mas a realidade de sua situação não lhe deixava muitas opções. Com o passar dos dias, Lara assumiu cada vez mais responsabilidades. Ela aprendeu a trocar fraldas, a preparar mamadeiras e a acalmar o choro de Pedro. Suas pequenas mãos, que deveriam estar brincando com bonecas ou desenhando com lápis de cor, agora embalavam um bebê e seguravam uma mamadeira. Ela se aproximava silenciosamente, observando a cena com uma mistura de orgulho e culpa. Meu filho, Lara sussurrava para Pedro, mamãe vai chegar logo. Você precisa dormir para ficar forte e saudável. As palavras saíam naturalmente, como se Lara realmente fosse a mãe do pequeno. Ana, ouvindo isso, sentia lágrimas quentes escorrendo por suas faces cansadas. Ela queria abraçar seus filhos, protegê-los do mundo, mas sabia que cada minuto em casa significava menos dinheiro para sustentá-los. Os meses passaram e Lara se tornou uma experta em cuidados infantis. Ela sabia exatamente como Pedro gostava de ser embalado, reconhecia cada nuance de seu choro e podia prever suas necessidades antes mesmo que ele as expressasse. Sua infância estava sendo roubada dia após dia, mas Lara não reclamava. Ela via o cansaço nos olhos de sua mãe e entendia, de alguma forma, que este era seu papel agora, ser forte quando todos ao seu redor pareciam estar desmoronando. As estações mudaram e, com elas, a dinâmica da pequena família. Ana trabalhava incansavelmente, muitas vezes fazendo horas extras para garantir que houvesse comida na mesa e um teto sobre suas cabeças. Lara, por sua vez, dividia seu tempo entre cuidar de Pedro e tentar manter suas notas na escola. Ela fazia o dever de casa tarde da noite, depois que Pedro adormecia, determinada a não decepcionar sua mãe em nenhum aspecto de sua vida. Foi numa dessas noites, quando o inverno se aproximava e o ar ficava mais frio, que o pesadelo de Lara começou. Pedro, que geralmente era um bebê tranquilo, começou a ficar inquieto. Sua pele estava quente ao toque e seus olhinhos, normalmente brilhantes e curiosos, estavam opacos e cansados. Lara, sentindo o coração acelerar, tentou todas as técnicas que havia aprendido para acalmar o irmão. Ela o embalou, cantou suas canções de Ninar favoritas e até tentou um banho morno, mas nada parecia ajudar. À medida que a noite avançava, a condição de Pedro piorava. Sua respiração ficou ofegante e pequenos gemidos escapavam de seus lábios. Lara, sentindo o pânico crescer em seu peito, olhava repetidamente para o relógio, sabendo que ainda faltavam horas para sua mãe voltar do trabalho. Ela pegou o telefone, suas mãos tremendo, pensando em ligar para a Ana, mas hesitou. E se sua mãe perdesse o emprego por sair mais cedo? E se isso significasse que não poderiam mais pagar o aluguel ou comprar comida? Com lágrimas nos olhos, Lara tomou a decisão mais difícil de sua jovem vida. Ela não podia esperar. Pedro precisava de ajuda agora. Com uma força que não sabia possuir, Lara envolveu Pedro em um cobertor, pegou a chave de casa e saiu pela porta, determinada a encontrar ajuda. A noite estava fria e o vento cortante parecia querer impedir seu progresso. Lara apertou Pedro contra o peito, protegendo o máximo que podia do frio. Suas pernas pequenas corriam o mais rápido possível, enquanto sua mente repetia como um mantra. Vai ficar tudo bem, Pedro. Eu prometo que vai ficar tudo bem. As ruas, normalmente familiares, pareciam estranhas e ameaçadoras na escuridão. Cada sombra fazia Lara se sobressaltar, mas ela não ousava parar. O hospital ficava várias quadras de distância, e cada passo parecia uma eternidade. Pessoas passavam por ela, algumas lançando olhares curiosos, outras completamente alheias ao drama que se desenrolava diante delas. Finalmente, após o que pareceu uma jornada interminável, Lara avistou as luzes brilhantes do pronto-socorro. Com um último surto de energia, ela correu para a entrada, seus pulmões queimando e suas pernas tremendo de exaustão. Por favor! Ela gritou assim que entrou, sua voz quebrada e desesperada, ecoando pelo saguão silencioso. Salvem meu filho! A cena que se seguiu foi um borrão de atividade. Enfermeiros correram em sua direção, pegando Pedro de seus braços. Médicos foram chamados, e Lara se viu bombardeada com perguntas que mal conseguia processar. Onde estava sua mãe? Qual era o nome completo do bebê? Há quanto tempo ele estava doente? Lara respondeu o melhor que pôde, suas palavras entrecortadas por soluços. Eu sou a irmã dele, ela finalmente conseguiu dizer. Mas cuido dele como se fosse meu filho. Por favor, não deixem nada de ruim acontecer com ele. A equipe médica, tocada pela coragem e dedicação da menina, trabalhou incansavelmente para estabilizar Pedro. Lara foi levada para uma sala de espera, onde se encolheu em uma cadeira grande demais para ela, seus olhos fixos na porta por onde haviam levado seu irmão. As horas passaram lentamente. Lara lutava contra o sono, determinada a ficar acordada até ter notícias. Ela pensava em sua mãe, imaginando o pânico que Ana sentiria ao chegar em casa e encontrar a casa vazia. Mas, acima de tudo, ela pensava em Pedro, seu pequeno filho, lutando contra uma doença que ela não compreendia totalmente. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, um médico apareceu na sala de espera. Seu rosto estava sério, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Seu irmão vai ficar bem, ele disse gentilmente a Lara. Ele teve uma pneumonia grave, mas chegou aqui a tempo. Você salvou a vida dele, sabia? As palavras do médico mal haviam sido absorvidas quando Ana irrompeu pela porta da sala de espera, seu rosto uma máscara de terror e alívio. Ela correu para Lara, envolvendo-a em um abraço apertado, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Minha filha, minha corajosa menina. Ana soluçava, balançando Lara em seus braços. Eu sinto muito, sinto muito por não estar lá. Você não deveria ter passado por isso sozinha. Naquele momento, enquanto mãe e filha se abraçavam, algo mudou. Ana percebeu o peso imenso que havia colocado sobre os ombros delicados de sua filha. Lara, por sua vez, finalmente permitiu-se ser criança novamente, deixando que toda a tensão e o medo das últimas horas saíssem em forma de lágrimas. Você é incrível, minha filha. Ana disse, afastando-se para olhar nos olhos de Lara. Mas você ainda é uma criança. Eu não deveria deixar você carregar esse peso sozinha. A partir de agora, as coisas vão mudar. E mudaram. Nos dias que se seguiram, enquanto Pedro se recuperava no hospital, Ana fez ligações, reorganizou sua vida e tomou decisões difíceis, mas necessárias. Ela entrou em contato com familiares que há muito não falava, engolindo seu orgulho e pedindo ajuda. Sua irmã, tia de Lara e Pedro, concordou em se mudar para mais perto e ajudar com os cuidados das crianças. Ana também conversou com seus empregadores, explicando sua situação e negociando horários mais flexíveis. Embora significasse um corte em seu salário, ela sabia que o tempo com seus filhos era mais valioso que qualquer quantia de dinheiro. Para Lara, a mudança foi gradual, mas profunda. Ela ainda ajudava com Pedro, mas agora era de uma maneira apropriada para sua idade. Ela brincava com ele, lia histórias e o fazia rir. Mas as responsabilidades mais pesadas não eram mais dela. Lentamente, ela redescobriu as alegrias de ser criança, brincar no parque, ter pijamas com as amigas, fazer lição de casa sem a preocupação constante de um bebê chorando. No entanto, a experiência deixou marcas indeléveis em Lara. Ela desenvolveu uma maturidade e empatia além de seus anos. Na escola, ela era sempre a primeira a consolar um colega que chorava ou a ajudar alguém que estava tendo dificuldades. Seus professores notaram sua natureza carinhosa e responsável, frequentemente comentando como ela parecia ser uma pequena adulta em um corpo de criança. À medida que os anos passavam, o vínculo entre Lara e Pedro permaneceu extraordinariamente forte. Embora ela não fosse mais sua cuidadora principal, ela ainda era sua protetora, confidente e melhor amiga. Pedro cresceu ouvindo a história de como sua irmã o salvou naquela noite fatídica. E isso moldou sua própria personalidade, fazendo dele um menino gentil e grato. Ana, observando seus filhos crescerem, muitas vezes se pegava refletindo sobre aquela noite no hospital. Ela sentia uma mistura de culpa pelo fardo que havia colocado sobre Lara e um orgulho imenso pela força e coragem que sua filha demonstrou. Ela prometeu a si mesma que, não importa o quão difíceis as coisas ficassem, nunca mais permitiria que suas crianças perdessem sua infância. A experiência também mudou Ana profundamente. Ela aprendeu a importância de pedir ajuda, de construir uma rede de apoio e de priorizar o tempo com a família acima de tudo. Embora ainda trabalhasse duro para sustentar seus filhos, ela encontrou um equilíbrio que antes parecia impossível. Com o tempo, a história de Lara, Pedro e Ana se espalhou pela comunidade. Vizinhos que antes mal conheciam a família, começaram a oferecer ajuda, seja cuidando das crianças por algumas horas ou trazendo uma refeição ocasional. A experiência deles inspirou outros a serem mais conscientes das lutas silenciosas que muitas famílias enfrentam e a importância de uma comunidade unida. Lara, agora adolescente, frequentemente refletia sobre aquela noite e como ela moldou sua vida. Embora tenha sido uma experiência assustadora, ela reconhecia como a tornou mais forte, mais compassiva e mais determinada. Ela decidiu que queria se tornar médica, inspirada pelos profissionais que salvaram a vida de seu irmão e tocada pela diferença que poderia fazer na vida das pessoas. Pedro, por sua vez, cresceu com um profundo senso de gratidão e admiração por sua irmã. Ele se esforçava para ser o tipo de pessoa que merecia o sacrifício que ela fez por ele. Na escola, ele era conhecido por defender os mais fracos e por sua natureza prestativa, sempre citando Lara como sua inspiração. Ana, observando seus filhos florescerem, apesar das adversidades, sentia um misto de orgulho e humildade. Ela sabia que havia cometido erros, mas também reconhecia a resiliência e o amor que mantiveram sua família unida. Nas noites em que todos se reuniam para jantar, rindo e compartilhando as histórias do dia, ela silenciosamente agradecia pela segunda chance que receberam. A história de Lara, Pedro e Ana não é apenas um conto de superação, mas um lembrete poderoso da força do amor familiar, da resiliência infantil e do impacto duradouro de nossas ações. Ela nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há sempre esperança e que o amor e a determinação podem superar até mesmo os obstáculos mais intimidadores. Esta história tocou seu coração? Não guarde esse sentimento só para você. Deixe um like para mostrar que histórias de amor e coragem importam. Nos comentários, compartilhe uma experiência em que você, ou alguém que você conhece, demonstrou força extraordinária em tempos difíceis. Sua história pode inspirar outros. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos que celebram a resiliência humana e o poder do amor familiar. Juntos, podemos criar uma comunidade que valoriza e apoia uns aos outros nos momentos mais desafiadores da vida. Vamos espalhar esperança! Vamos pegar! O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? O que é isso?